Você tem aí, até às 15h, nós começamos um pouquinho atrasados, às 15h30, né? 15h30 já seriam as contribuições e perguntas para os colegas. Então, você tem seu tempo aí, fique à vontade, esteja em casa. Boa tarde a todos, agradeço imensamente o convite. Na verdade, é quase como se eu fosse de casa, me sinto muito à vontade, aqui entre os amigos do Fórum Nacional de Saúde. Especialmente, agradeço o convite do doutor Fábio, que abriu o debate, como ele bem disse, há dois anos, sobre a necessidade de a gente percorrer o caminho do dinheiro. Me lembro do ministro Carlos Aires Brito, no julgamento da DI 4048, em que, pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal admitiu o controle de constitucionalidade de lei orçamentária, porque até então o Supremo reputava que a lei orçamentária, embora lei em sentido formal, veiculada processualmente como lei ordinária, não tinha conteúdo substantivo de lei. Naquela ocasião, o ministro Carlos Aires Brito, ainda que não sendo relator, ele disse uma frase muito contundente, e que, nesse momento, eu gostaria de abrir o debate a partir daí. Ele dizia que, abaixo da Constituição, a lei mais importante da República é a lei de orçamento, porque é por onde passa o dinheiro. As prioridades alocativas do Estado, as prioridades reais de exercício das competências constitucionais se dão no acompanhamento da execução orçamentária, na definição dos orçamentos, nas próprias prestações de contas. Nós vivemos um momento de crise fiscal que nos dá prova concreta de como, sem investigarmos a conformidade jurídica e constitucional dos orçamentos, a nossa atuação material é esvaziada do sentido mais literal, que é a capacidade econômico-financeira de concretização. Então, esse é o ponto de partida. Querida Isabel, uma alegria tê-la aqui na mesa. Cumprimento os demais amigos que, mesmo não sendo do Fórum Nacional de Saúde, também militam na área da saúde, muitos dos quais convivo também diutuanamente na lista da Copedes. O debate que trago já é tentando enfrentar a aplicação concreta, mais do que só explicar alguns conceitos. Eu imagino que, realmente, do ponto de vista de conteúdo do direito financeiro, conceitos contábeis sejam um pouco áridos. Mas o que em 2017, que é o ano base de referência do piso, tanto da saúde quanto da educação, para os próximos 20 anos, talvez seja medida imediata de contenção de dano. Eu vou repetir para que fique bem claro. Mais do que nós investigarmos uma formulação teórica sobre os conceitos da Recomendação nº 8, nós temos de nos imbuir de um senso de urgência a respeito da Emenda 95, que estabelece 2017 como o ano base do que for aplicado e que, a partir daí, só haverá correção pela inflação. A Emenda 95, no artigo 110 do ADCT, restabelece, em outro patamar, a ideia do que é tido como progressividade no custeio da saúde. Não há mais chance de termos ganhos reais de aplicação em saúde. O gasto em valores nominais vai ter crescimento real zero. O gasto em saúde terá crescimento real zero, estagnado apenas pela correção monetária. A referência é o exercício de 2017. Então, interpretar a Recomendação nº 8, com todo o respeito à atuação dos colegas, de que eu não tenho devido conhecimento do ofício dos senhores e das senhoras, eu assumo a minha peculiar condição de oficiar dentro de um tribunal de contas, analisar contas rigorosamente todos os dias de municípios e do Estado de São Paulo. Mas acompanhar, por exemplo, o atendimento que os senhores e que as senhoras fazem aos cidadãos, ao mesmo acompanhamento da gestão, eu não tenho e assumo, com humildade, a capacidade de entender a complexidade. Mas a aproximação de conhecimentos, de tarefas, de esforço conjunto, se faz necessária exatamente nesse contexto, em que os municípios são sobrecarregados, em que alguns estados já se encontram em situação de recuperação fiscal, ou na iminência de celebrar esse acordo de recuperação fiscal. Há exemplos do Rio de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, e certamente muitos outros estados caminham para essa situação de falta de suficiência financeira para arcar com os compromissos. Mas, neste ano, no cenário de urgência de uma execução orçamentária que finda 31 de dezembro, porque o relógio não para e a execução orçamentária realmente corre muito rápido. Já em novembro, a gente já não tem muita margem de abrir empenhos, executar despesa para gerar capacidade de uma resposta, de ela ser paga até, normalmente, dia 15 de dezembro, quando o exercício já está fechando, propriamente dito. É disso que se trata. Um senso de urgência, um senso pragmático, um senso de leitura integrada do quadro fiscal, para a gente tirar o direito fundamental à saúde, dessa perspectiva um tanto saturada da judicialização individual por medicamentos, um tanto saturada numa guerra fiscal de despesas entre os entes, para a gente tentar propor uma macrojustiça. Uma macrojustiça que pense por que a pactuação federativa do SUS não funciona, por que a gente não consegue avançar no planejamento setorial da saúde. E aí, eu peço licença, antes de a gente pautar as dúvidas sobre a recomendação, desculpe a voz, às vezes vou tossir um pouco, que ainda está ruim, desde lá a Fortaleza. Ao invés de pautar item por item da recomendação, eu preciso dar uma visão panorâmica, eu preciso dar um macro, uma compreensão, para depois a gente poder retomar os aspectos. A primeira perspectiva importante para os colegas, e eu peço isso com muita ênfase, é a gente afastar, rechaçar a tese de que basta o gasto mínimo contábil, o gasto mínimo formal em saúde. Há muitas manobras, há muitas aspas pedaladas mesmo, falseamentos contábeis na forma de prestar contas desse gasto mínimo, tanto em educação quanto em saúde. Me permitam dar um exemplo meu recente lá de São Paulo, em relação ao piso da educação, onde empugnei e oficiei ao conselheiro relator, oficiei ao meu procurador-geral de contas, que é quem tem competência para atuar nas contas do governador. Representei a PFDC, que por sua vez também representou o PGR, e recentemente ele propôs uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei complementar, que prevê a inclusão de nativos, de aposentados e pensionistas, no piso da educação. A inclusão de nativos, no caso da educação, custa R$ 6,5 bilhões ao ano. R$ 6,5 bilhões ao ano. É um volume muito alto para a gente simplesmente desconsiderar que é isso que, por exemplo, faz falta para a remuneração do magistério, para os 240 mil jovens fora da escola. No caso da saúde, o gasto formal, e é esse que eu estou chamando de um gasto contábil, um gasto estritamente referido ao rol de receitas de impostos e transferências, e dentro dele é um insílio, o percentual, esse gasto formal desconhece as obrigações constitucionais legais de fazer. Ele não tem compromisso com um conteúdo de aderência àquilo que é pactuado na CIB e na CIT. Ele não tem compromisso com a série histórica de demandas judiciais. A série histórica de demandas judiciais não retroalimenta o planejamento porque ela não indica nada do ponto de vista macro. O gestor não se sente obrigado a levantar essa série histórica como um déficit de cobertura da sua política pública. Ele não enxerga as demandas judiciais em série como um vazio assistencial. Ele não é obrigado a repensar o quadro da sua política pública para ofertar uma resposta capaz de universalizar, com um ganho de escala, a solução. Os senhores e as senhoras, nós nos lembramos de como foi a trajetória de DST-AIDS na década de 90. Eram também demandas individuais. E que, quando o gestor buscou uma resposta por dentro do planejamento, ele reduziu o ganho de escala. Aliás, ele reduziu o custo porque teve um ganho de escala. Ele ofereceu uma resposta para todos os cidadãos em situação equivalente. Ele conseguiu racionalizar o processo de oferta do medicamento, da cesta de medicamentos. Então, tratar o gasto mínimo formal apenas pelo seu viés contábil esvazia o alcance constitucional do próprio direito fundamental à saúde. Então, quando eu chamo a ideia do gasto mínimo material, e aí eu fiz questão de tomar também as ressalvas que os órgãos de controle social, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Municipal, para que serve o controle social se ele apontar ressalvas e essas ressalvas não significarem nenhuma força vinculante para o próximo ciclo do planejamento? As ressalvas do controle social deveriam, de alguma forma, ser levadas em consideração no próximo ciclo orçamentário, assim como o estoque de demandas judiciais. Já cheguei a dar palestra uma vez para o pessoal da advocacia do Estado de São Paulo, dizendo que os senhores e as senhoras têm uma série histórica de demandas judiciais que deveriam fazer disso um levantamento estatístico capaz de permitir uma racionalização do próximo ciclo da política pública. Não pode simplesmente ser apenas enxugar gelo de mais e mais demandas. A advocacia pública tem um papel que nós precisamos provocar, de levantar o estoque das demandas do ponto de vista analítico, de atribuir um sentido que não seja apenas o número, a quanto custa a judicialização, 7 bilhões ao ano, em todos os entes da federação. Ora, mas e o caráter reiterado dessas demandas? E o caráter de diagnóstico de uma omissão contra a qual o Estado não pode se furtar? É disso que se trata? Gasto mínimo material significa dizer, ainda que o Estado de São Paulo tenha, em tese, vou falar da minha área para ficar mais adestrita, mas ainda que o Estado de São Paulo tenha cumprido 12%, formalmente, da sua receita de impostos, se ele não faz nenhum movimento consistente de enfrentar a série histórica de demandas judiciais, se não incorpora as ressalvas do Conselho Estadual de Saúde, se ele não absorve as ressalvas do Conselho Estadual de Saúde, eu tenho que impugnar até mesmo as despesas discricionárias que ele arrola como ações de serviços públicos de saúde. E aí, a perspectiva que lhes trago é uma perspectiva que vai voltar nos artigos 3º e 4º da Lei Complementar 141. Eu gosto muito da imagem que nós, lá no Direito Administrativo, temos, da discricionalidade entre as duas fronteiras, a zona de certeza positiva, em que eu tenho certeza de que pode, que a despesa é lícita, e a zona de certeza negativa de que eu tenho certeza que é vedada. Sabe qual é o problema, do ponto de vista da prestação de contas que nós aferimos todos os dias? É que, no intervalo entre o permitido e o proibido, há uma discricionariedade que leva ao gasto ineficiente, ao gasto que não é finalisticamente capaz de comprovar o cumprimento do plano de saúde. Há gastos estéreis. E me permitam trazer mais um exemplo de São Paulo. Essa informação é do secretário atual de saúde do município, doutor Wilson Polara, que, na ocasião, era secretário adjunto do Estado de Saúde. Ele dizia que, em São Paulo, tinham 600 hospitais credenciados ao SUS, de alguma forma, vinculados ao sistema, dos quais, do ponto de vista de racionalidade da política pública, de número de habitantes por leito, de tempo de internação, os parâmetros razoáveis da política pública, só seriam, de fato, necessários 150 hospitais. Há um fetiche hospitalocêntrico, uma captura, inclusive, do próprio mercado da saúde, de focar apenas na atenção hospitalar, a média e alta complexidade. E que os planos de saúde, de alguma forma, indicam a prioridade da atenção básica, mas que não se revelam no orçamento. Como é que eu consigo desconstruir esse processo de 450 hospitais ociosos, não, antieconômicos? É pouco razoável a gente enfrentar a escassez da saúde se a gente não retomar a força normativa do plano de saúde. A consistência da política pública reclama que nós enfrentemos até que ponto esse setor, o setor saúde, não está muito capturado por inúmeros conflitos de interesse que esvaziam o seu horizonte. 450 hospitais para prefeito, cada prefeito tem uma maternidade para chamar de sua, eu não vou xingue da noite para o dia, mas eu tenho que começar a acompanhar, de fato, as equipes de saúde da família, os levantamentos de risco epidemiológico, a priorização do enfoque preventivo. Ninguém aqui vai apresentar solução fácil para problema antigo e complexo. Eu sempre tenho dito isso. Para problemas muito antigos e complexos, se houvesse soluções realmente fáceis e rápidas, elas já teriam sido aviadas. Mas não é porque o problema é antigo e complexo que eu vou deixar de enfrentá-lo. Ele continua a ser um problema? A gente reclama de mais dinheiro na saúde, mas, concomitantemente, é preciso mais gestão. Deixar uma prefeitura manter um hospital de pequeno porte é um dreno que não mobiliza a sociedade em prol da qualidade do SUS. A agenda do governo agora é um plano de saúde acessível que, ao meu sentir, o risco muito sincero é que crie uma agenda de fomento. O governo vai ser pressionado, uma vez criado o plano de saúde acessível, o governo vai ser pressionado para abrir linha de crédito, igual o FIES do SUS. Plano de saúde acessível, uma vez criado, vai pressionar para uma linha de crédito análoga ao FIES. Porque, inclusive, despesas financeiras não estão submetidas ao teto. O FIES não está submetido à Emenda 95. As despesas financeiras podem trafegar por outra rota, além das renúncias fiscais. Além das renúncias fiscais. Então, a iniquidade dessa concepção de um SUS pobre para pobres, e aqui cito a professora Lenir Santos, querida Lenir Santos, ela tem dito que esse momento que estamos a viver é um SUS pobre para pobres. Mas não adianta defender mais dinheiro sem, concomitantemente, mais gestão, porque vão nos rotular de ideológicos. Já é assim que o atual ministro da Saúde nos rotula. Por isso, eu trago aqui... Vejamos, me permitam, só neste slide, cuidar de cada um dos itens que anotei, porque enfrentam um pouco o panorama geral das nossas angústias. Eu acho que as angústias são comuns. As nossas angústias são mais ou menos repetidas. São mais ou menos equivalentes. A gente precisa conter esse retrocesso do piso dado pelo artigo 110 da DCT, tal como introduzido pela Emenda 95. E reitero a preocupação. Estamos em junho, caminhando para julho, sem que o Supremo Tribunal Federal aprecie o pedido de medida cautelar nas dezenas de adins contra a Emenda 95, que lá tramita. E a execução orçamentária, como eu disse, voa. Base de cálculo fixada. O orçamento do ano que vem já está definido, então, com menos dinheiro para a saúde. Significa que a população nascendo, a população envelhecendo, do ponto de vista de gasto per capita, vai ter menos dinheiro. Em 20 anos, o patamar do gasto social no Brasil, e em saúde tanto quanto, vai ser um patamar da África subsaariana. É a desconstrução fiscal da Constituição de 88. A gente ouve falar que a Constituição tem que caber no orçamento. Eu retruco. O orçamento só é legítimo à luz da Constituição. Por que o governo arrecada contribuições sociais? Essa espécie tributária que só é legítima na medida da sua vinculação para a Seguridade Social. Mas que, não obstante, 30% do arrecadado é predestinado, é desvinculado. Esse é o debate que ainda não tivemos a ousadia suficiente de questionar, porque o Supremo só foi provocado a falar da DRU, da desvinculação de receitas da União, do ponto de vista da repetição de indébito na esfera tributária. Bom, essa é uma perspectiva. Eu cheguei a falar com os colegas do MPF a respeito dos riscos do decreto de programação financeira. Eu queria pedir aos colegas, ainda que no início seja difícil, mas provoquem, junto com os colegas do MP de Contas, a reflexão sobre o decreto de programação financeira nos estados dos senhores e das senhoras. A programação financeira é aquela que divide como o dinheiro vai ser repassado todos os meses. A programação financeira é aquela que concebe quanto vai arrecadar e quanto vai repassar. Mas é que dentro desse decreto já se faz contingenciamento. E, ao meu sentir, tem havido estratégias muito duras, abusivas, inconstitucionais, de contingenciamento dos recursos da saúde. Eu tenho dito que a gente precisa tratar o dinheiro da saúde, os doadécimos da saúde, com a mesma inteireza que a gente trata o doadécimo do próprio MP, o doadécimo do judiciário, o doadécimo do legislativo. Não adianta achar que a prioridade de uma despesa é dada só pelo volume global. Eu vou lhes dar um outro dado. Não adianta ter o dinheiro na dotação orçamentária se eu não tenho a liberação tempestiva dele mês a mês. O tempo da despesa é tão importante quanto o volume do gasto. O tempo da execução orçamentária é tão importante quanto o volume do gasto. A gente precisa enfrentar os atrasos dos repasses com a mesma perspectiva que, inclusive, a LDB previu para a educação. E, se não tem jurisprudência ainda sobre os repasses até o quinto dia útil, ou até o décimo dia útil, a gente tem que fazer a provocação judicial para criar esse contraditório. O Estado do Rio de Janeiro está cumprindo 3% quando a Constituição manda aplicar 12%. Minas Gerais mesmo está tendo problemas seríssimos dos repasses. O que há de mais prioritário do que a saúde da população? E, se a gente começar a tratar essa questão da tempestividade do repasse à luz da própria regra do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição? Responsabilidade objetiva do Estado. Risco de genocídio em algumas realidades do SUS é risco de genocídio. Não tanto em São Paulo, porque a crise fiscal não está tão severa, mas, em alguma medida, alguns Estados estão colapsando. não adianta só ter a garantia formal do dinheiro. O dinheiro tem que chegar a tempo e a contento. E aí eu entro. Como fica o controle dos déficits de aplicação em saúde? Nós aceitamos, de forma muito passiva, que o governo federal não quer uma intervenção federal, porque isso travaria o debate de PECs. O Rio de Janeiro não aplicou o mínimo de saúde. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro apontou que é por causa do PIS da saúde, que, inclusive, emitiu parecer desfavorável, dentre outras questões. Outros Estados também estão com déficit em saúde. O artigo 160 da Constituição, parágrafo único, inciso 2, fala que cabe até a retenção do FPE, que cabe a suspensão das transferências voluntárias lá no artigo 25 da LRF. A responsabilidade pessoal do gestor é importante também, mas não só isso. Agora, a gente tem que multiplicar o bombardeio em relação a isso. Por isso, eu cheguei a provocar recentemente desculpe, é nesse ponto. Nesse último item ainda do subfinanciamento, eu tenho pensado, é claro, meu conhecimento de processo civil é muito pequeno. Eu realmente priorizei mais meu foco no direito financeiro, no direito constitucional. Mas, retomando um debate da Lei 8.987, a Lei Geral dos Serviços Públicos, ainda que saúde não seja serviço público em sentido estrito, ainda que saúde seja, na verdade, serviço público em sentido lato, é um serviço essencial. Nós todos sabemos. A gente invocar a Lei 8.987, quando fala da encampação do objeto, no caso de um prestador de serviço, concessionário de serviço público, permissionário de serviço público, não executar contento objeto, o poder concedente encampa o objeto para assegurar a sua continuidade. A gente tem que tentar invocar esse debate, porque a intervenção federal não haverá sobre o Rio, não haverá sobre Minas, não haverá sobre o Rio Grande do Sul. Mas, já que a responsabilidade é solidária, e os municípios executam o serviço, e a União deveria fazer o aporte financeiro necessário, especialmente nos casos desses três estados, sujeitos já ao regime de recuperação fiscal da Lei Complementar 159, de 2017, a gente ingressar com uma medida na Justiça Federal conjuntamente. Eu tenho já preparado, tanto quanto possível, os argumentos do direito financeiro, me prontifico a trabalhar com todos os colegas que quiserem, no convencimento também dos colegas do MPF, para a gente entrar com a demanda da encampação do objeto, porque a rede está colapsando. Eu não preciso falar do caos no Rio, porque, certamente, os senhores e as senhoras estão vivendo o caos à porta dos estados de todos nós. Mas, começar pelo Rio, por Minas e pelo Rio Grande do Sul, que, já sujeitos à recuperação fiscal da Lei Complementar 159, abre precedente para os demais depois provocarem a necessidade de a União absorver aquilo. E cobrar, se for necessário, em direito de regresso, o que pagou a mais depois. A União já não absorve a dívida dos estados? A ideia de que a União renegociou dívida e, quando os estados não pagam a dívida, a União não faz a retenção do FPE? A gente tem que começar a tratar os dois incisos do artigo 160, parágrafo único, em condição de igualdade. Para quem não se lembra, o 160, parágrafo único, fala só será admitida a retenção do Fundo de Participação dos Estados, inciso 1, em caso de o Estado não pagar a dívida com a União, inclusive dívida previdenciária com a INSS, que faz retenção do FPE. O inciso 2, não cumprimento do piso da saúde. Tem a mesma topografia constitucional, tem a mesma consistência de proteção, a mesma agidez. Agora, por que eu consigo fazer a retenção do FPE para proteger a dívida que o ente subnacional tem com a União? Eu jamais consegui um algo análogo com essa mesma clareza em relação à proteção do SUS. A gente precisa criar precedentes ao nosso favor. A gente precisa fazer uma outra rota de judicialização da saúde que coobrigue a União ao custeio adequado. Não adianta saturar mais os municípios. Os municípios aportam ao sistema mais de 20% em média. Roberto está aqui, sabe? Lá em São Paulo eu fiz um levantamento dos 644 municípios que o TCF avalia. 510 aplicam mais de 20% e 70 aplicam mais de 30%. E tem uns 4, 4, 5 municípios que aplicam mais de 40% da sua receita de impostos. Vocês imaginam o que é um município verter só para a saúde 40% de tudo que é arrecada? Como fica a mobilidade urbana? Como fica resíduos sólidos? Como fica o restante das políticas públicas? Não fica. É uma irresponsabilidade com o restante das obrigações constitucionais do município. A força vinculante da pactuação na CIB e na CIT é outro aspecto que eu peço muita atenção. O artigo 17 da Lei Complementar 141, ele regulamenta o artigo 198 para o terceiro inciso 2 da Constituição, que é o rateio, que era para ser o coap. Só que a gente aceita que o coap não saia do papel e fique por isso mesmo. A gente aceita que a Lei Complementar 141 disponha sobre rateio, mas que a União não consolide as suas milhares de portarias que, na verdade, fomentam, de um lado, uma discricionariedade abusiva do Ministério e, do outro lado, uma mendicância política dos entes subnacionais para a liberação desses recursos. Eu me lembro que os municípios chegaram a ameaçar a greve pelo atraso nos repasses, tanto na atenção básica, no MAC, também na área da educação, dinheiro direto na escola, alimentação escolar, PNAE, PNAT. O que isso quer dizer? Se é pactuado, pacta a fundo de servanda. Se tem assento constitucional, e esse é o 198 para o terceiro inciso 2, tem que ter força para obrigar a União a estabelecer essa pactuação em moldes não só de um regramento de responsabilidades materiais, mas também de recursos correspondentes. Não adianta implantar um incentivo e não atualizá-lo tempestivamente, do ponto de vista de correção monetária. A pactuação na CIB e na CIT é a governança federativa do SUS. Eu peço aos colegas que nós tenhamos a coragem de buscar no Acórdão 2888 de 2015 do TCU. Esse é um acórdão para juntar como prova documental mesmo. O TCU apontou, o TCU, nesse Acórdão 2888, 2888 de 2015, apontou o descumprimento pela União do dever de regulamentar os critérios de rateio da CIT e deu prazo de 90 dias. É de 2015 e até hoje não regulamentou. A ideia do SUS legal, em tese, é suprir essa mora, essa omissão. Mas se o TCU deu prazo em 2015 e não cumpriu de lá para cá, por que não entrar com uma ação de ressarcimento desse período para trás? Por que os entes não sabem exatamente o quanto tem direito de receber num volume global e que depois possa ser demandado dentro da perspectiva do que é pactuado, o quanto de rateio correspondente, aquilo que eles estão arcando, que é a obrigação da União? Vejam, o debate sobre agora os recursos repetitivos na STJ da judicialização de medicamentos. Se são medicamentos não incorporados na RENAM e não tem rateio prévio, escrevi com a professora Lenir Santos e um colega da Federal de Ouro Preto lá em Minas, professor de processo civil, que ao nosso sentir, depois disponibilizo o artigo para todo mundo, mas ao nosso sentir a competência da Justiça Federal na ausência de rateio prévio, na ausência inclusive de registro pela Anvisa, na ausência de incorporação na Conitec, a resposta adequada é na Justiça Federal, até para obrigar que o controle judicial retroalimente o planejamento, até para obrigar que haja uma solução com ganho de escala, uma solução universalizante. Não adianta manter na Justiça Estadual a título de responsabilidade solidária se essa responsabilidade solidária só foca o município e, eventualmente, os estados. Ou a solidariedade é via de mão dupla ou ela não se aplica. Quem mais arrecada? Quem tem mais capacidade de, de fato, suportar, até mesmo naquele binômio típico de prestações alimentícias, possibilidade e necessidade, quem tem mais capacidade financeira de suportar a perspectiva do direito subjetivo público à saúde no viés das garantias objetivas da sua procedimentalidade, que esse direito seja, de fato, exigível. Porque, sem o SUS, de fato, estruturado conforme o pactuado na CIT e na CIB, e sem financiamento adequado, o direito fundamental à saúde, ele, na verdade, só é exigível em demandas muito tópicas e tendentes à iniquidade. Direito subjetivo público sem essa dimensão objetiva não se realiza. Não adianta a perspectiva do cidadão exigir na justiça se o Estado não for do outro lado obrigado a promovê-la. O professor Ingo Sallet fala disso. A doutrina nos fala disso. A outra dimensão que queria lhes trazer, já falei do lado da gestão, a tempestividade dos doadécimos, a responsabilidade pela gestão dos recursos e a disponibilidade financeira real no fundo de saúde. Olha, teríamos uma evolução copernicana, na verdade, uma revolução, se o dinheiro da saúde de fato fosse gerido pelo secretário da saúde e ficasse no fundo de saúde de forma tempestiva. É revolucionário esse básico. É incrível como a gente fala de coisas óbvias, mas o óbvio não é fácil. Quem senta em cima do dinheiro da saúde é o secretário de fazenda. Faz caixa com o dinheiro da saúde. E mais, e mais, tanto, é só porque aqui vai apagando a tela para mim. Tanto o secretário da fazenda faz caixa que lá no Rio, a Denise e a colega Denise Vidal do Rio, ela diz, Elida, o dinheiro é da fonte vinculada da saúde, está indo fundo a fundo, mas cai no caixa único do Tesouro e está sendo arrestado toda hora para pagar coisas as mais diversas possíveis. E me assusta que eles tenham conseguido a decisão de primeira instância, mas o TJ tenha usado um argumento, o TJ do Rio, o argumento de um parágrafo para dizer que o dinheiro da saúde não tem que ficar no fundo de saúde. É dramático imaginar que o do décimo do TJ continua lá religiosamente em dia e a população simplesmente morrendo por falta de atendimento, médicos, equipes, profissionais de saúde há três meses sem salário, sem falar no dez terceiros, sem salário. Sabe o que é isso? Endividamento estatal às custas do servidor. Quem é o banco do estado de Rio de Janeiro hoje? O servidor e os fornecedores. Porque o endividamento não se faz apenas direto em uma instituição financeira. Eu atrasar os fornecedores, eu atrasar o salário dos servidores, isso é uma operação de crédito. Então, a gente precisa enfrentar o fundo de saúde e a gestão exclusiva pelo secretário de saúde não como algo acessório, é um algo nuclear. O dinheiro da saúde tem que ser gerido pela área da saúde. Pode parecer pouco, mas é um passo gigantesco se a gente avançar. A gente colocou num dos considerandos, certamente os senhores e as senhoras leram, um dos nossos considerandos é sustentar a tese de que, porque a própria Constituição prevê o piso da saúde, é uma derrogação à sistemática de caixa único. A metodologia de prestação de contas da saúde, inclusive, fomenta a existência do fundo de saúde. É norma constitucional de mesma estatura. Quem diz que caixa único é para arrecadar? Eu tenho dito isso para os colegas, inclusive, do TCU. A gente tem que começar a criar conceitos sólidos do ponto de vista do direito para não nos darmos por rendidos pelo argumento contábil. O contador não sabe de direito. Quando eles dizem que tem que ser caixa único, nós temos que confrontá-lo. temos que dar uma interpretação constitucionalmente adequada. Caixa único, do ponto de vista de uma sistemática de controle, é para a receita. Caixa único é, sobretudo, a metodologia para evitar desvios na gestão das receitas. Mas, uma vez identificada a dotação da saúde, a liberação mês a mês do fluxo dos recursos, e mesmo para fins de comprovação do piso, quando ficam restos a pagar, processado e não processado, mas, sobretudo, não processado, o dinheiro que vai garantir os restos a pagar não processados tem que ficar depositado no fundo. Mas o governo só deixa depositado no Réveillon. No dia 2 de janeiro, o dinheiro do fundo de saúde já volta para a conta única do Tesouro, ou para a conta única do Tesouro Nacional ou do Tesouro dos entes subnacionais. a gente tem que ter coragem de formular conceitos a respeito disso, ou o dinheiro fica no fundo de saúde, até para a gente começar a rastrear a movimentação na conta. Como é que os senhores e as senhoras rastreiam a movimentação na conta se não está no fundo de saúde? A Denise mesmo me dizia, eu não consigo rastrear o dinheiro porque está na conta única do Tesouro. A rastreabilidade, a prestação de contas específicas fica prejudicada. fica totalmente prejudicada, Bisol, você tem toda a razão. E vejam, essa responsabilidade do próprio gestor da saúde está na lei complementar 141 e a gente extrai isso desde a lei 8080. É pressuposto de consistência do SUS. É pressuposto de autonomia do sistema. Aí eu entro também na questão do quadro de pessoal. É um problema a gente dizer hoje que tem que terceirizar para fugir do limite de despesa de pessoal da LRF. O argumento do gestor é, não tenho mais margem fiscal para fazer concurso para admitir pessoal. Eu lhes contraponho a um inchaço da folha, inclusive de gente que não trabalha na ponta, que a gente não consegue de fato racionalizar e mensurar quem de fato está ali executando o serviço. Antes de propor um teto fiscal como esse da emenda 95, a gente tinha que, por exemplo, colocar a pleno vapor todas as estratégias já previstas no ordenamento de contenção de gastos. Eu cheguei uma vez a escrever um artigo a pedido da doutora Milene de Tocantins, juíza também na área da saúde combativa, ela dizia, Hélida, eu preciso de um jeito de saber de onde tirar dinheiro para a área da saúde. Posso tirar da publicidade? Não. Eu falei, vamos fazer uma fundamentação mais elaborada. E dei sugestão de como a gente fazer uma amarração junto com a lei eleitoral. É engraçado, a gente só usa a lei eleitoral no final de mandato, mas ela me dá uma dimensão de racionalização dos gastos, de não permitir gasto com festas, com shows, de não permitir realização de obra nova enquanto tiver uma obra em curso e sem os recursos assegurados para ela, de vedar gasto com publicidades que não sejam estritamente necessários e urgentes. Por que não invocar as regras típicas do final de mandato em caso de contingenciamento tão severo, de contenção de despesa tão severo que coloque em risco os próprios pisos da saúde e da educação? De não fazer mais renúncia fiscal. O Rio de Janeiro, mesmo depois do decreto de emergência fiscal, aquele caos que eles decretaram, continuou dando renúncia fiscal até para a joalheria, até para a casa de prostituição. O colega de patrimônio público do MP do Rio, Vinícius Cavaleiro, disse que chegou a dar renúncia fiscal para a casa de prostituição, logo depois do decreto de emergência financeira. A gente precisa criar precedentes. O MP precisa propor ações estruturantes. Se não está tendo dinheiro para pagar salário, se não está tendo dinheiro para manter o SUS, pode contratar obra nova? Pode continuar gerando despesas de publicidade que não seja estritamente emergencial? Pode pagar shows? Pode conceder renúncias fiscais? A gente tem que firmar o regime jurídico da crise fiscal. se não formos nós a fazermos o enfrentamento jurídico das opções de escolha orçamentária, da alocação orçamentária que o Executivo tem feito, ninguém mais o fará. Nós temos que fazer o enfrentamento das escolhas durante a crise fiscal do que é prioridade alocativa do Estado. invocar numa interpretação sistêmica a lei eleitoral, o próprio artigo 42 da LRF que não deixa gerar restos a pagar sem cobertura financeira. Porque o gestor, ele vai fazendo despesa, vai fazendo despesa, vai deixando, e ele só gera aquela preocupação de ter saldo financeiro nos últimos oito meses de mandato. mas o gestor que não está nos últimos oito meses de mandato está gastando em outras áreas sem saldo financeiro, ele está se endividando. Então, a gente começar a integrar os vários instrumentos e mesmo a questão da contenção de comissionados, da contenção de contratados temporários. O artigo 69 da Constituição está lá e a gente não executa. Está faltando dinheiro da saúde, mas a gente não aponta de onde tirar o dinheiro das outras áreas equivocadamente aplicadas. Mostrar para o juiz que tem de onde tirar dinheiro ou onde o dinheiro não está sendo bem gasto, onde está havendo uma gestão temerária do ponto de vista fiscal, ajuda a consolidar a nossa defesa macro da saúde. A invocação da lei eleitoral junto com a LRF, junto com o artigo 69 da Constituição, fortalece a defesa da saúde. A gente consegue provar que o dinheiro está sendo mal aplicado em outras áreas. Até para pedir a prova de boa fé do gestor. Gestor, já cortou comissionados? Já cortou contratados temporários? Como está o fluxo de geração de novas renúncias de receitas? Está contratando obra nova? Está gerando despesas sem cobertura de saldo financeiro? Vai fazendo na forma de quesitos. Se ele conseguir responder que fez todo esse passo a passo, a alegação de reserva do possível, aí sim pode ser tida como de boa fé. Que hesitem. Esses são dispositivos da legislação já vigente. A argumentação de que é reserva do possível, de que não tem dinheiro, não sobrevive se a gente que hesitar esses oito, não mais do que dez itens. Numa crise fiscal dessa, está fazendo festa de festa junina? Está pagando banda artística? está gastando com publicidade? Está contratando obra nova? Porque contratar obra nova é despesa de capital e ele tem a obrigação de primeiro tentar manter o que já está lá, a despesa corrente. É essa dimensão importante de contraste, de prova de boa fé objetiva que nós, que o Ministério Público, tem total capacidade de fazer e até alargar a capacidade de os juízes entenderem o orçamento. É uma pena como nós ainda não conseguimos debater com os juízes o orçamento. A resistência quando entra a alegação de matéria orçamentária do juiz em conceder uma tutela coletiva é muito grande. É muito fácil dar uma demanda individual, mas quando entra o debate de tutela coletiva, aí parece que pesa o custo orçamentário. Tem que fazer a contraprova, tem que devolver. Me permitam, inclusive, invocar, eu queria pedir para os senhores e as senhoras usarem com ousadia, sem vergonha mesmo, com vontade de executar o direito em sua integridade. Usem o artigo 93 do Decreto-Lei 200 junto com o artigo 70 da Constituição no sentido de devolver o ônus da prova para o gestor. O artigo 93 do Decreto-Lei 200 fala que cabe ao gestor público provar o regular emprego dos recursos públicos. E não há a presunção de legalidade, de legitimidade, é invertido o ônus da prova. Não há presunção de legalidade, legitimidade do ato de execução da despesa, pelo contrário. O gestor tem de provar o regular emprego dos recursos públicos. A gente tem que inverter o ônus da prova. A alegação de reserva do possível não se sustenta se ele não esgotar essa quesitação. Cortou comissionados, cortou contratados temporários, cortou despesas de publicidade que não sejam estritamente essenciais. A integração do ordenamento tal como ele já existe. Continuou concedendo renúncia fiscal ao arrepio do artigo 14, ao arrepio do CONFAS, porque o que mais tem é incentivo fiscal, ao arrepio até do próprio CONFAS. Sem medida compensatória lá como a LRF exige, sem todo aquele arranjo protetivo. Outra coisa, lá no Rio, é porque eu acabei trabalhando muito de perto com os colegas do Rio, eu fui lá o ano passado umas cinco, seis vezes. O Rio é a Grécia fiscal brasileira. Para quem quiser implementar a tese de controle judicial de orçamento, realmente o Rio, infelizmente, é o pior e o melhor lugar. O pior porque, inclusive, já está tudo ruindo. Do ponto de vista da política educacional, eu fui lá antes de ontem, a colega dizia, Hélida, o secretário municipal de educação não consegue dar nenhum passo além do problema de tiroteio na vizinhança da escola. Ele não consegue fazer outra coisa a não ser enfrentar o estado de sítio que a população vive, porque não tem política de segurança. Ele não consegue fazer política educacional porque não tem política de segurança. Bom, lá no Rio de Janeiro a gente conseguiu fazer um debate muito interessante, que é exatamente dentro dessa perspectiva de como convencer os juízes a dar uma interpretação sistêmica do ordenamento. Então, os precedentes que eu vou trazer ao final são precedentes do Rio que a gente também pode juntar para tentar sensibilizar os juízes dos outros estados. Precedentes em relação ao doadécimo, precedentes em relação à gestão do fundo, ainda que o tribunal depois, infelizmente, caça a eliminar. Na primeira instância, as colegas conseguiram, inclusive de não contingenciamento. O colega do Rio na área de patrimônio conseguiu uma liminar proibindo a concessão de novas renúncias fiscais, algumas das quais concedidas por prazo indeterminado. Vocês imaginem, me permitam só abrir um parênteses sobre a renúncia fiscal porque isso é importante. É possível um contrato administrativo que gera despesa ter duração indeterminada? Não. A Lei 866 é veda. É proibido o contrato com prazo indeterminado. O máximo que a gente tem é um contrato de cinco anos prorrogável mais uma vez por 12 meses. Então, no máximo, na regra geral da Lei 866, a geração de despesa pela via contratual, seis anos. Na regra geral. Aí tem a Lei da PPP, tem outras, mas na regra geral, seis anos. É proibido o contrato com prazo indeterminado. Mas o que a renúncia de receita é? Gasto tributário. E sabe qual é o problema? É gerada a renúncia de receita sem prazo para acabar, usando um argumento lá da introdução ao Código Civil, da Lei de Introdução ao Estudo de Direito agora, de que, se não houver uma outra lei que revogue, continua a vigorar. A renúncia fiscal, tratada como algo que dura enquanto não houver a sua revogação, gera um privilégio orçamentário que nós ainda não tivemos a ousadia e a coragem de enfrentar. Renúncia fiscal concedida para sempre, porque renúncia é sempre tratamento discriminatório. Não é reduzir a tabela do Imposto de Renda para todos os cidadãos. Renúncia fiscal é você privilegiar o Gilmar em detrimento de todos nós. Nada contra você, meu amigo. Assim, é só um exemplo. Tratamento discriminatório. Linha branca de IPI. Você cria aquele benefício. Gente, conceder isso para todos sempre significa literalmente gerar um gasto. Nós temos que tratar a renúncia fiscal como um gasto que tira o recurso da saúde, tira o recurso da educação. Não adianta propor tutela coletiva da saúde se a gente não enfrentar a renúncia de receita, se a gente não enfrentar os outros quesitos de desvio, de dreno do dinheiro público. Até para o juiz ter boa fé, aliás, ter paciência de nos ouvir. Quando ele ouve o argumento do lado de lá de reserva do possível, de crise econômica, de queda de arrecadação. Os senhores e as senhoras certamente estão vendo juízes descrentes, juízes que não acreditam ser possível dar uma resposta nesse momento, negando jurisdição na tutela coletiva. Me permitam falar isso, mas é negar jurisdição na tutela coletiva. Qualquer motivo processual besta aparece para não enfrentar o mérito. A gente precisa fazer uma fundamentação de que tem de onde tirar o dinheiro, que o dinheiro é mal alocado, que há muita iniquidade na aplicação do recurso. O quadro de pessoal, então, tem que tentar tematizar o desafio que é reduzir esse inchaço da folha, porque há um inchaço da folha. Controlar a terceirização desenfreada, a quarteirização desenfreada, porque, vejam, cada pessoa jurídica agregada nessa sequência de prestador de execução do objeto, imagina, cada intermediário que eu coloco na prestação do serviço da saúde, no mínimo 10%, 20% de custo adicional. Vamos pensar racionalmente. Eu sou gestor de uma empresa, terceirizei, a menos que a terceirizada de fato pague muito mais barato pelo quadro de pessoal, eu estou agregando custo de 10% a 20% adicional só para ter aquela pessoa jurídica gerindo para mim aquilo que eu não estou conseguindo fazer sozinha. Cada OS que eu incorporo na linha produtiva, me permitam falar do ponto de vista de gestão. Além de direito, eu fiz administração pública na Fundação João Pinheiro, eu fui servidora da carreira de especialista em políticas públicas do Estado de Minas Gerais durante 10 anos. Por isso que, para mim, é um pouco mais fácil falar de contabilidade, de orçamento, de política pública. Mas cada intermediário que eu ponho na linha produtiva do SUS, a menos que precarize a remuneração dos profissionais médicos, precarize a remuneração dos profissionais da base, a menos que não execute o contratado. E é isso que as OS infelizmente fazem. Elas recebem 100%, ainda que prestem 85%. então, você cria um incentivo racional a que executem menos do contratado. Eu tenho batido muito isso em relação às OS de São Paulo. Se eu pago 100% para quem executa 85%, a OS vai executar 100% ou vai executar 85%? Você está incentivando ela a diminuir seu custo. Pagamento por estimativa é um incentivo racional a não prestar o serviço. Então, cada intermediário que eu ponho significa custo adicional. A gente tem que enfrentar isso. A prestação direta do serviço não é, por definição, mais cara. Pelo contrário. A gente tem que exigir prova de economicidade a cada processo. O APURA-SUS é um instrumento que a gente ainda não se apropriou devidamente do ponto de vista de enfrentamento dos custos. Dos custos. Eu estou pedindo agora lá nas prestações de contas das OS de saúde, porque todos os dias também passa um monte de processos de prestação de contas. O Estado de São Paulo deve ter aí uns 6, 7 bilhões. O Estado e os municípios, aí é o global. O Estado e os municípios devem ter uns 6, 7 bilhões de reais do SUS executados por OS. E tudo com essa ideia de que basta uma estimativa, pagamento por estimativa. Eu estou pedindo. Se o Estado de São Paulo tem 111 parcerias com 28 OS, evidencia para mim o quanto cada uma cobra. Vamos parametrizar. Eu consigo abrir dados. São 111 parcerias com 28 OS. Eu quero comparar o quanto cada uma está praticando de preço. E a partir do preço eu abro custo, porque preço não é senão de custo. Porque a alegação de que não tem finalidade lucrativa não é propriamente uma verdade quando você vê uma SPDM remunerando seu corpo diretivo com 250 mil reais mensais. Esse é um dado de uma ação civil pública da colega do MPF lá em São Paulo. A SPDM, tamanho volume que gerencia de recursos públicos, não é que é de um único contrato, é porque ela gerencia vários contratos. Mas se está remunerando seu quadro dirigente em 250 mil mensais, muito acima do próprio limite de remuneração do serviço público, o teto do artigo 37, inciso 11, é indício de finalidade lucrativa. Então, é esse tipo de debate que eu acho que a gente tem que começar a enfrentar em relação ao quadro pessoal. Eu não me dou por satisfeita de dizer que a terceirização é a única alternativa. Não é. Até porque a terceirização substitutiva na LRF é tida, sim, como outras despesas de pessoal. Não é porque alguns tribunais de contas aceitam, como infelizmente, o meu próprio lá em São Paulo, o TCE aceita, que eu ainda vou deixar de impugnar, eu continuo impugnando nos meus pareceres. Vou perder sempre, mas vou continuar impugnando. A gente tem que ter um papel, inclusive, de fazer contraponto argumentativo, de testar a fronteira desse entendimento. O acompanhamento das metas físicas e financeiras. Gente, como é que eu vou falar de controle de resultados? O colega do planejamento falou disso, um acordo de resultados. Quem é de planejamento sabe disso. planejamento é a etapa onde eu concebo o que vai se suceder no futuro. Todo bom processo de planejamento é uma antecipação racional do futuro. Eu estou simplificando o raciocínio só para a gente começar a abordar. Planejar é antecipar racionalmente o futuro. E tem duas grandes etapas. A primeira etapa é de diagnóstico. Eu preciso ter um enfrentamento do problema. Sabe qual é o grande problema dos planejamentos dos municípios, dos PPAs, do planejamento de saúde dos municípios? Eles pagam consultoria que faz um modelo padrão para todos os municípios. Os municípios de São Paulo pagam uma assessoria contábil que tem mais ou menos um pacote office. Esse pacote da Microsoft igualzinho para todos. Só muda o volume de receita, só põe eventualmente alteração em relação à inflação do período e pronto. Isso é planejamento? Não. Porque planejamento bom é o que faz diagnóstico do problema e em face dele apresenta proposta de solução. Prognóstico. Isso significa que só tem uma única alternativa de solução? Não. Proposta de solução significa você cotejar se OAS, se convênio, se execução direta. Então, prognóstico é você realmente enfrentar todas as iguais alternativas. O SUS, infelizmente, está só enxugando gelo e apagando incêndio. A gente não consegue pensar, por exemplo, em contenção do gasto irracional dos 450 hospitais antieconômicos de São Paulo porque a gente não projeta de fato o problema. A história do prefeito querer uma maternidade para chamar de sua porque é politicamente oneroso mandar fechar, porque a gente não consegue tirar do papel as equipes de saúde da família no levantamento geográfico. dos riscos epidemiológicos. Nossa incompetência beira a sarjeta analítica. Qualquer país no mundo, qualquer dono de hospital privado projeta demanda, projeta número de servidores necessários, de funcionários necessários para fazer face àquela demanda, projeta expansão. Eu me lembro do Roda Viva em que o Henrique Prata do Hospital do Câncer de Barretos dizia que a chave do sucesso dele era a contratação de profissionais médicos em dedicação exclusiva. Até para estabilizar a capacidade de ele formar os médicos, de profissionalizar, de ter excelência. O Hospital do Câncer de Barretos é de excelência porque enraíza o médico. Olha como é que a gente tem que pensar o SUS, não no curto prazo, não só num monte de demandinhas individuaizinhas, pequenininhas. A gente tem que enfrentar a nossa incapacidade de pensar longe. No sistema NHS britânico, no sistema público universal de saúde britânico, os médicos são também incentivados, premiados, pelo quanto eles conseguem induzir os pacientes a prevenirem doenças. A gente não consegue pensar o quanto a campanha de redução do consumo do tabaco nos poupou. Por que a gente não enfrenta isso em outras searas? Que indústria farmacêutica tão poderosa é essa? Que indústria hospitalar tão poderosa é essa que capturou a nossa agenda? Porque estamos capturados. Nós estamos reféns de uma agenda pró-mercado, mas, de uma certa forma, que esvazia o próprio direito à saúde do seu sentido universal, do seu sentido de promoção da saúde e não só de tratamento da doença. A gente está capturado, inclusive, quanto ao uso dos recursos. E agora vem o SUS legal, que quer dizer que o município pode aplicar livremente. Tudo bem, é uma demanda histórica do movimento sanitarista. Mas vocês acham, nós achamos, sinceramente, que os municípios vão saber resistir a essa pressão. O planejamento dos municípios é esse frágil, a tensão básica vai esboroar, não vai ter vacinação. Se febre amarela já começou a ter um surto de novo, porque nós não mantivemos a vacinação naquele horizonte estruturado, febre amarela, que era uma doença controlada, voltou, porque a gente não teve esse equilíbrio intertemporal. Imagina com o SUS legal, em que é só despesa corrente e despesa de capital. O gestor vai botar tudo só no hospital, vai botar tudo só em ambulância, só em pronto-socorro. A tensão básica, infelizmente, corre sério risco. Vigilância sanitária nem se fala. Nem se fala. Desculpem, eu estou sendo muito enfática, eu sei que o tempo está correndo, mas a gente também precisa levar a sério o aperfeiçoamento do CIOPES. Sistema de informação. Gente, eu vou dar o exemplo do município de São Paulo, quando eles fizeram aquele levantamento de evolução patrimonial dos servidores e, a partir dali, desbarataram uma máfia de ISSQN em que alguns fiscais de tributos enriqueciam, assim, estrondosamente. Quatro, quatro servidores fiscalizavam declaração de bens e direitos e cruzavam de forma, numa malha fina inteligente de informação, 150 mil declarações de declarações de bens e direitos dos servidores do município de São Paulo. A gente não precisa de muito mais gente, a gente precisa de mais informação rastreável, de big data, a gente precisa de tecnologia e inteligência da informação. A gente não precisa de mais inchaço de folha, a gente precisa de inteligência. a malha fina da Receita Federal, ela é eficiente, em alguns aspectos precisa ser aprimorada, mas a gente tem que trazer essa mesma perspectiva de matriz de risco, de acompanhamento sistemático, de desvio padrão. Quando eu falava sobre os gastos das OES de São Paulo, vejam, são 111 contratos, alguns dos quais com os mesmos objetos, e a Secretaria não cruza sistematicamente os preços praticados para acompanhar a desvio padrão? Não, a Secretaria não cruza. A Secretaria sequer faz acompanhamento da série histórica. 111 contratos com objetos equivalentes e não cruza sistematicamente o preço. O apura SUS é para isso. Na falta da tabela SUS, eu peço aos colegas, a gente precisa urgentemente ter parâmetro de que não há finalidade lucrativa para o terceiro setor. A tabela SUS me dava, eu lembro, a gente estudava como um típico exemplo de contrato administrativo em que o poder público já definia o preço, que já credenciava os parâmetros de custo, etc., que eram os contratos do SUS. Porque a tabela SUS me dava uma referência de ausência de finalidade lucrativa. A tabela SUS era a prova, ou pelo menos do ponto de vista financeiro, era uma referência de ausência de finalidade lucrativa. Hoje, nós não temos isso. Há uma série de complementações a uma série de incentivos acrescidos que nos permitem sinceramente duvidar do terceiro setor ser de fato sem fins lucrativos. O CIOPES é para isso. O CIOPES é para a gente começar a sistematizar e acompanhar o APURA SUS, mesma coisa. Eu não tenho mais como afirmar que os contratos, contratos de gestão, convênios, o nome é menos importante do que o conteúdo. Quaisquer vínculos celebrados no âmbito do SUS, de fato, sejam sem fins lucrativos. Eu queria só falar uma questão que eu tenho sentido, é sentimento. A incompetência do poder público está tão grande que agora no RDC, o regime diferenciado de contratações, o Estado já abre mão até de fazer projeto básico executivo na contratação integrada. O chamamento público que a gente pede que o parceiro do terceiro setor apresente um projeto é equivalente à contratação integrada da RDC. O Estado não sabe o que almeja e pede que o particular o substitua no seu planejamento a respeito do que deseja. A contratação integrada é aquela modalidade de regime diferenciado de contratações, o RDC, em que o Estado sequer formula projeto básico executivo para licitar. Ele fica capturado pelo que é o Debreche, pelo que qualquer empreiteira apresenta. E assim a gente fez os estádios da Copa, da Olimpíada e tudo mais. Tudo RDC. Tudo nessa incompetência do Estado de formular projeto básico executivo. Os chamamentos públicos para contratos de gestão estão com essa mesma perspectiva. Me permitam falar nessa linha de enfrentamento. A gente quer que o particular faça pelo Estado aquilo que ele deveria fazer sob pena de não ter razão de existir Estado. Eu me lembro de estudar direito administrativo e a doutrina dizer que as coisas que o Estado jamais pode delegar iniciativa privada são planejamento e poder de polícia. Planejamento concebido inclusive como regulação mesmo macro do serviço. A definição do próprio serviço a gente está terceirizando. O chamamento público para as OES na verdade está sendo delegação de atividade privativa do Estado. Então, tudo isso digo para a gente pensar a gestão como algo de igual importância em relação ao subfinanciamento. Nós vamos apanhar muito se a gente continuar só na tecla do subfinanciamento. A gente já apanha. A gente já é rotulado como ideológico. Eu me lembro o Marco Antônio, colega do Paraná, procurador de justiça, militante histórico do SUS, na primeira oportunidade em que tive a honra de conhecê-lo, ele dizia, Hélida, quem defende o SUS fala para já iniciados, a gente fala para guetos, nós estamos no nosso gueto. como é que a gente tira o SUS dessa sensação difícil de que a gente não avança no senso comum para conquistar todas as mentes dos cidadãos. A Cláudia Colucci, uma jornalista fantástica da Folha que escreve sobre saúde, chegou uma vez a escrever defender o SUS é deixar de ser trouxa. Não é ideologia. Só que as pessoas não pensam assim e a gente tem que começar, então, a enfrentar o problema numa dimensão de resistência no curto prazo, de contenção de dano no curto prazo, mas de pautar a agenda de outra forma. A melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque. Não basta resistir, a gente já tem que fazer o contra-argumento. Temos que ser os primeiros a falar da melhoria do SUS, porque, senão, esse senhor ministro da Saúde, esse senhor Ricardo de Barros, ele vai falar de uma outra gestão que é a gestão privada. Ele não vai falar da gestão universal, da gestão que atende pela integralidade. Se não formos nós a pautar numa judicialização estruturante, e temos que ter coragem de fazer a judicialização estruturante, que subfinanciamento e gestão são os caminhos, esse senhor ministro vai atravessar o FIAS do SUS. É questão de mais alguns meses. Inclusive, a questão dos planos de saúde acessível já está sendo debatida aí. A comissão que já foi convocada agora, só tem, não tem ninguém da área do setor público ali. A única pessoa que eu tenho contato que está participando ativamente é a doutora Sandra Kriger, da UAB. E, mesmo assim, a defesa que ela consegue fazer é uma defesa pequena. Nós não estamos participando desse debate. A Ampasa não está participando. É uma pena. A gente não consegue pautar a agenda da política pública de saúde. é um problema danado isso. Bom, aqui está, eu gostei muito da manifestação do Procurador-Geral da República, Nadine 5595, sobre o retrocesso no SUS, porque é um pouco do que a gente precisa talvez ter mais coragem de afirmar. o nome da rosa tem que ser dito. Vou parafrasear o Humberto Eco. Se nós não dermos nome ao problema, ele não será concebido globalmente como um problema. A gente tem que ocupar o espaço de um estado de coisas inconstitucional no SUS. A gente tem que dar nome a essa rosa. Há décadas, há décadas, o Pacto Federativo do SUS na CIT, na CIB não funciona. Há décadas, os municípios estão sendo saturados. Há décadas, a União se vale de manobras regressivas no seu custeio, seja porque ficou sem regulamento da Emenda 29, seja porque na Emenda 29 só a União teve um critério de financiamento diferente, era a variação nominal do PIB ao invés, o quanto ela aplicou no ano anterior corrigido pela variação nominal do PIB ao invés de percentual da receita. Agora, na Emenda 86, subpisos regressivos, na Emenda 95, apenas correção monetária. A frase do Janot, a frase do Janot de que mais gosto é aquela perspectiva ali, vejam. Na verdade, são dois parágrafos. Eu peço vênia porque é realmente muito importante. Devido à sensibilidade das ações e serviços públicos de saúde, o quadro de recessão econômica não tem potencialidade para validar constitucionalmente as disposições impugnadas. O tratamento que o constituinte originário conferiu ao SUS se destinou a imunizá-lo de vicissitudes políticas. Para tanto, alçou a saúde à categoria de direito fundamental e, nesse trecho, eu chamo especial atenção. É nesse trecho que eu peço toda atenção. E montou o arcabouço necessário para sustentá-lo por meio de financiamento público do SUS. Tanto o SUS quanto o financiamento são remédios constitucionais que amparam o direito fundamental à saúde. São cláusulas pétreas da mesma estatura que o habeas corpus. O SUS como um arranjo orgânico e o gasto mínimo como uma estrutura de financiamento obrigatório. Acabouço necessário para manter o direito à saúde. É aquilo que eu falava do professor Ingo Salletti quando ele dizia o direito subjetivo público tem uma dimensão objetiva que é o dever estatal correspondente. O direito subjetivo público não é só concebido do ponto de vista do cidadão que o exerce que o exige. Ele tem um dever estatal correspondente. E do ponto de vista da nossa Constituição o direito fundamental à saúde tem duas garantias estruturantes. É a orgânica e é a financeira. A orgânica é o SUS. Artigo 198. E a financeira é o 198 parágrafo 2º. Financiamento mínimo. Cláusula pétrea. Não é porque o Supremo é omisso demora 10, 20 anos para julgar uma demanda que a gente não pode ter o controle incidental de constitucionalidade contra a emenda 95. Nunca foi tão urgente o controle incidental de constitucionalidade. Eu já não confio mais no horizonte da DI 5658 mesmo da DI 5595. O Supremo está... Isso aqui eu digo para os senhores e para as senhoras porque tive a oportunidade, até porque a Ampicom, a Associação da MP de Contas, entrou como Amicus Curi. Tive a oportunidade de despachar duas vezes com o ministro Lewandowski, relator da DI 5595. Na ocasião, ele me dizia que o Supremo virou um pronto-socorro que só atende matéria penal. O ministro Supremo, do alto da relevância da sua função, reconhecer que só cuida primordialmente de matéria penal está capturado por essa agenda agora de uma pauta de habeas corpus e mesmo da Lava Jato, significa pôr a perder todo o restante da sua jurisdição constitucional. Isso é muito sério. Eu não posso simplesmente esperar o piso da saúde no nível da União, que é quem tem mais dinheiro e quem deveria aportar mais recursos, regredir mais um pouco. E não é tão pouco assim. Nos 20 anos, o pessoal é de um grupo internacional de financiamento da saúde com membros do IPEA, a Fabiola Supinto, com pessoal, pesquisadores como o próprio Francisco Fúncia, tem vários pesquisadores que participaram, vários, do próprio Conasens, do Conas, eles chegaram a calcular mais de 300 bilhões de perdas para o SUS ao longo desses 20 anos. 20 bilhões de perdas. Quando eu, então, continuo, o Janot nos diz assegurou o acesso universal e igualitário, as suas ações e serviços e estabeleceu como diretriz do sistema atendimento integral. O financiamento, como dito, é um dos pilares do sistema e pressupõe progressividade, ao menos até que se cumpra a meta do artigo 196. Enquanto houver cidadão sem atendimento de saúde adequado, não cabe redução de financiamento. De novo, direito subjetivo, dimensão objetiva, que corresponde ao dever estatal. A tutela coletiva tem que relembrar ao juiz que não existe direito subjetivo público à saúde sem o Estado assegurando o SUS e o financiamento mínimo. A gente vai ter que restabelecer essa capacidade de interpretar o sistema. Dar nome à Rosa. Falar que se o SUS for só um SUS pobre para pobres, se a demanda de medicamentos for só para hipossuficientes, a gente está falando de outra Constituição e não a nossa. A melhor política pública que pode haver é a que a gente consegue trazer o exemplo da princesa tendo filho, lá na Inglaterra, a princesa tendo os herdeiros da coroa britânica no NHS, que é um exemplo mais republicano e forte para a sociedade de equidade, de igualdade, de um sistema de fato republicano do que esse, mesmo sendo uma monarquia. Então, aqui eu trago a conjuntura atual do SUS. Eu não acho que o SUS legal vai trazer avanço se a gente não fortalecer o planejamento. Tenhamos todo cuidado com relação a isso. O medo é de uma fragilidade em prol do que dá voto. Só o que dá voto vai ser foco de gasto no nível dos municípios. O repasse federal vai chegar para a despesa corrente e despesa de capital, mas vai ser mais ambulância, vai ser mais maternidade, mais pronto-socorro e vai quebrar todas as demais áreas de atuação. E quem vai assegurar a perspectiva de que a atenção básica deveria ser resolutiva em 80% dos casos? Um sonho, 70% no Brasil, porque 80% já está muito. O desafio é aproveitar o PPA municipal. Caros colegas, em agosto vai, agosto não mais se dá setembro, o prefeito vai mandar o projeto PPA de 2018 a 2021. A gente pode eleger três grandes ações nacionais para o prefeito colocar no seu PPA. A gente tem que pensar que PPA é aquilo que dá cara à gestão do município. É o compromisso de médio prazo da gestão. Programas de duração continuada e despesa de capital. O PPA é a face jurídica do plano de governo do candidato que se sagrou vencedor. É onde o direito da política se encontram para definir o eixo da política pública. A gente tem que lembrar do calendário das leis orçamentárias, PPA, LIDO e LOA. É chato num primeiro momento, mas a gente pode fazer recomendações inicialmente mais genéricas, mas depois acompanhando a gente vai aprofundando. Meu conselho sincero, o PPA municipal pode servir de mote para a gente aproximar o PPA do plano de saúde. Eu recomendo, eu peço, mais do que recomendo, eu peço, eu sinceramente e humildemente peço, orientem a área de fazenda e planejamento a provar, do ponto de vista do artigo 74 da Constituição, porque é disso que se trata, o 74 fala do controle interno. Então, se o controle interno tem obrigação, na forma do artigo 74, de fazer avaliação de programas, eu peço, recomendem que a área de fazenda e a área de planejamento do município, com base no artigo 74 da Constituição, avaliem o grau de cumprimento do plano de saúde e, em relação ao descumprido, que motivem por que não se cumpriu e qual que é o nível de aderência da proposta de PPA que eles querem apresentar em relação a esse déficit de cumprimento à luz do estoque de demandas judiciais. Então, vamos amarrar o gestor. O que você planejou? Por que não cumpriu? O não cumprido deu caos à judicialização? Como que você vai pôr isso no próximo ciclo de planejamento orçamentário? Porque não há plano de saúde que saia do papel se não estiver no orçamento. Não há plano de saúde que saia do papel se não estiver no orçamento. As perguntas são o que planejou, o que não cumpriu do planejado, esse não cumprido foi judicializado em que medida foi? E como isso vai estar no seu próximo ciclo de planejamento? Artigo 74 da Constituição. O planejado indica aquela leitura das prioridades. Se está constando de planejamento, se o Conselho Municipal de Saúde está apontando e o gestor não absorve aquilo como obrigação dele, nós estamos no reino da arbitrariedade, não é da discricionariedade, não, é da arbitrariedade na gestão dos recursos escassos. E tem que bater também no nível dos estados. Não é porque esse ano não tem PPA estadual, mas a gente tem que acompanhar o orçamento e o orçamento é enviado sempre em agosto. A LOA, Projeto de Lei Orçamentária Anual, o que planejou, não executou, em que medida o não executado corresponde ao judicializado e como é que você vai absorver isso para o próximo ciclo? À luz do plano setorial da saúde. O seu orçamento dialoga com o seu plano da saúde? Por que a distância? A gente tem que começar a testar por que o gestor não cumpre o planejamento da saúde. E não sou eu que estou falando, não, é o artigo 36 da Lei 8080. Eu estou falando de obviedades para os senhores e para as senhoras. Os colegas sabem muito mais dessa matéria do que eu. mas o artigo 36 da Lei 8080 é o nosso eixo. A má qualidade do dinheiro, da aplicação do dinheiro público é porque a gente não se ocupa de exigir que o planejamento seja o eixo da execução. Me permitam falar de uma coisa óbvia também. Gente, o que a execução orçamentária é senão uma série de atos administrativos controláveis na forma, inclusive, da Lei de Ação Popular? O decreto de contingenciamento, ato administrativo. Empenho, liquidação, pagamento, ato administrativo. Remanejamentos, créditos suplementares, ato administrativo. A gente tem que começar a ter coragem de questionar isso, no mínimo, motivo, forma, finalidade, competência e objeto. Tem gestor fazendo contingenciamento, tem gestor fazendo remanejamento ao arrepio do seu plano de saúde. lá em São Paulo eu pego prefeitura que abre crédito adicional suplementar em mais de 100% do seu orçamento. Sabe o que significa? Cheque em branco para o prefeito. Sabe qual é a orientação do TCE? Que só se aceite abertura de crédito adicional suplementar no limite da inflação do período, porque é o que significa a oscilação. A gente está dando cheque em branco para o prefeito fazer o que bem entende da política pública de saúde quando não obriga que o planejamento orçamentário seja aderente ao planejamento setorial. Crédito adicional suplementar não é só para atender os currais dos vereadores, não, é para o desvio do dinheiro. Me desculpe. Aquela história de pagar por estimativo ao OS, aqueles 15% que ele pode receber 100%. Tem escândalo aqui em Goiás, que os colegas de patrimônio público já me mostraram alguns dados, de que a companhia de abastecimento e esgoto, Saneago, repassou dinheiro para o OS de saúde para lavagem de dinheiro ao OS, porque eu não sei quanto de serviço presta, eu não sei quanto custa, se eu não tenho quantitativo de serviços real e se eu não sei o preço, pode muito bem ser usado para lavagem de dinheiro. Essa distorção de custo e resultado induz, sim, que a área da saúde seja levada para uma esfera de improbidade administrativa, sem dúvida. E como é que você reduz a discricionalidade do gestor? Obrigando a cumprir o planejamento. Gente, pacta, assunto, servanda, o planejamento do gestor deve, no mínimo, obrigá-lo a motivar porque não cumpriu. suporta o planejamento que fizeste. Eu queria que esse brocado ficasse bem firme na mente de todos, de todas. Suporta o planejamento que fizeste. O direito administrativo fez uma revolução quando o professor Heli Lopes Meirelles trouxe da doutrina italiana a dimensão de que nem tudo que é legal é moral. Olha que frase simples. Porque o nosso judiciário só queria controlar a legalidade. E quando ele fala que nem tudo que é legal é moral e na noção de moralidade ele embute o dever de boa gestão e boa gestão não significa apenas a honestidade em sentido estrito, significa também eficiência, finalidade, a gente precisa voltar na década de 70 do direito administrativo brasileiro para colonizar o direito financeiro, para torná-lo aderente à Constituição, aderente aos ditames do plano setorial da saúde. A gente deixa correr e solta o dinheiro porque a gente tem dificuldade de dialogar com o contador. A gente não vai falar na mesma linguagem do contador, a gente vai falar do direito, porque é direito. Se desborda do planejamento e não motiva, ato nulo. Vamos começar a falar pela lei de ação popular. É por aí que a gente começa a enfrentar essa inconsistência, essa geleia do gasto em saúde. A questão da própria lei complementar 146, lá também fala claramente, inclusive do ponto de vista do caráter vinculante do planejamento setorial para o planejamento orçamentário. Olha o que o artigo 30 nos diz da lei 141, da lei complementar. O PPA, LDO e LOA tem que ter aderência à definição daquilo que for fixado pelo planejamento setorial da saúde. PPA, LDO e LOA não podem ter nada que não esteja definido no planejamento da saúde. Minha hipótese, 50 a 60% da definição da LOA, da LDO e do PPA sequer foi previsto anteriormente no planejamento da saúde. Fazem o planejamento da saúde para inglês ver e não repercutem depois na questão orçamentária. E ninguém cobra, porque ninguém cobra não é vinculante, norma sem sanção. o dinheiro da saúde é realmente muito, muito suscetível de risco. Aqui a questão histórica, todo mundo já está bem claro em relação a ela. O piso da saúde já foi de 30% do orçamento de Seguridade Social. Se fossem termos atuais, seria 280 bilhões de reais ao invés dos 115 bilhões para esse ano no nível da União. A DRU, eu já falei, a CPMF é o nosso conflito tributário. A segregação do custeio da Previdência dentro do orçamento de Seguridade também foi um problema. A Emenda 29, a Lei Complementar 141 levou sete anos para ser editada. Outro dado interessante, tinha a dotação autorizada, mas o governo não queria gastar. Foram 140 bilhões de reais. A Emenda 86 é a sua regressividade. Aquilo que eu falava, a trajetória errática, tudo isso aqui é argumento de defesa. Nossa, se a gente vai entrar com tutela coletiva, tudo isso aqui, essa série histórica de idas e vindas, prova a má fé do governo. Tudo isso prova a má fé do governo. Greve de prefeituras em função do atraso nos repasses. A questão da LDO no nível da União, a própria AB chegou a fazer a saúde na UTI. Eu chamo a atenção a esse item do MEI aqui. O governo abriu uma linha de crédito consignado para os fornecedores do SUS. por que a gente nunca impugnou isso? Sério, por que nós ainda não ingressamos em juízo na Justiça Estadual e mesmo na Justiça Federal? Que história é essa de aceitar os atrasos que obrigam os nossos fornecedores a buscar o antecipa-SUS, antecipação de recebíveis do SUS? Porque o juro que eles estão pagando significa menos dinheiro para a saúde. Vejam, eu aceitar o governo não fazer o repasse no tempo adequado e o fornecedor pagar juros de 10%, 15%, não sei, eu estou chutando, mas que seja um juro de mercado para isso, crédito consignado, quantos leitos a menos? Vamos quantificar quanto de juros todos os hospitais filantrópicos, todos os hospitais credenciados tiveram que pagar e quanto de leito a menos eles ofertaram em decorrência disso. Responsabilidade objetiva, artigo 37 para o 6º. Eu não vou imputar essa menor quantidade de serviços aos fornecedores que deixaram de receber tempestivamente, mas ao governo federal que não fez os repasses. A greve das prefeituras era por causa do contingenciamento dos repasses. Está aí uma linha de questionamento que começa a constranger também o problema. Lá no Rio Grande do Sul, uma judicialização interessante, os hospitais filantrópicos pedindo um bloqueio exatamente para fazer os repasses tempestivos. É uma ação inteligente dentro da linha do dó décimo, do prazo, do tempo, do dinheiro. Não é só a quantidade, é também o tempo do dinheiro. A gente não tem direito de receber até o quinto dia útil, em tese. Por que não o SUS também? A gente tem que começar a enfrentar isso. Na Lei 8666, a gente tem o parâmetro de que o fornecedor só é obrigado a suportar até 90 dias, depois ele consegue ter a rescisão unilateral. O fornecedor pode, unilateral não no sentido de uma competência do poder público, mas o particular tem um justo motivo para rescindir o contrato se ele for obrigado a suportar mais de 90 dias de atraso. Ministro Celso de Mello, gente, a DPF 45, de 2004, 13 anos atrás, era sobre inclusão de despesas financeiras no Ministério da Saúde e no piso da saúde. Lembram-se? A DPF 45 é sobre o dinheiro da saúde? Quais sugestões práticas que lhes trago? O tempo já está curto, já me avisaram, falei muito, eu não fiquei passando ponto por ponto para saneamento de dúvidas da recomendação, mas indiretamente quis enfrentar os vários aspectos. a gente tem que tentar controlar o gasto mínimo material, a gente tem que fortalecer a pactuação federativa do SUS, da CIT e da CIB, a gente tem que estabelecer que o Conselho de Saúde e as suas ressalvas são vinculantes para o planejamento, a gente tem que proteger esse planejamento na legislação orçamentária, mas como? Algumas ideias possíveis de a gente já começar a enfrentar. Além daquela quesitação de mostrar de onde tem dinheiro para fazer esse controle. O Acórdão 2888 tinha dado o prazo de 90 dias, o Ministério da Saúde não cumpriu. Cada Estado pode tentar mensurar o quanto deixou de receber pela falta de regulamentação, da falta de regulamentação da pactuação na CIT e aprovação no Conselho Nacional de Saúde. Agora mesmo, agora mesmo, os Estados questionam, inclusive, a falta da União de fato complementar a parcela dos Estados exportadores na Lecandir. Minas Gerais argumenta isso como tese do seu equilíbrio de encontro de contas, acerto de contas. A gente precisa fazer um acerto de contas da saúde. O Estado e o município absorver uma despesa dentro dos programas que o governo federal cria, que ele fomenta por meio de incentivos das várias portarias, mas que não consolida o rateio respectivo, a gente tem que fazer um acerto de contas quanto a isso. O Acórdão 2888 aponta, ele dá um diagnóstico, eu chego até a ousadia de dizer, o TCU, ele tem competência para fazer diagnóstico de políticas públicas, do ponto de vista até de decisão declaratória. A gente precisava agora começar a suscitar já uma dimensão de execução. O TCU gerou um debate declaratório, ele reconheceu que o governo federal é omisso em relação à regulamentação do rateio, que já está no 188 para a terceira inciso 2, e que também está lá no artigo 17 da lei complementar 141. Quanto tempo mais a gente vai aceitar que não regulamente? interessa a União porque a União continua tendo discricionalidade, prejudica os municípios e os estados porque fica essa mendicância política. Pergunta-se o Conas e o Conasense têm coragem de peitar o governo federal. Não tem. É a mendicância política, ficam reféns, ficam capturados pela questão dos repasses, mas isso é uma relação não de discricionalidade do executivo, é uma relação de ato vinculado, é obrigatório, é repasse definido na legislação como obrigatório. Os estados e os municípios absorveram despesas, absorveram obrigações de realização de gasto mediante rateio. Se a União não faz, tem que buscar na via regressiva. Aqui é um artigo que eu tinha publicado com o professor Ingo Sartes, da gente falando do piso-teto, que é bem esse debate atual, tratar o direito à saúde de como se fosse uma questão de só menos importância, as despesas financeiras ganham a centralidade do orçamento da União, as despesas primárias são, na verdade, um estado de sítio fiscal, é um debate torpe esse. Para que existe o orçamento da Seguridade Social? Para que existe contribuição social? Eu vou lembrar, o dinheiro da saúde não é só o piso, o dinheiro da saúde é também o orçamento da Seguridade Social. A saúde goza do gasto mínimo e também da fonte vinculada de receita. E a gente não testa essa tese no judiciário. O dinheiro da saúde não só é o piso, como também a fonte vinculada de receita das contribuições sociais. A gente precisa testar essas teses no judiciário. É bem a questão dialética, hegeliana, se nós não fizermos a antítese, a síntese que vai ficar é a síntese do governo de que não tem dinheiro para o SUS. Quem constrói a relação processual não é só o governo, somos nós também, até para obrigar o juiz a ser equidistante, um pouco mais neutro. Os juízes estão ouvindo apenas o argumento de que não tem dinheiro, de que é uma crise fiscal, que não tem escapatória. Temos que fazer antítese. Sim, há outras formas de custear, há outras opções discricionárias, na verdade, arbitrárias de gasto e de renúncias fiscais que merecem nosso enfrentamento. O chamamento ali, ainda que algumas instâncias sejam refratárias, ainda que a gente tenha uma dificuldade imensa no judiciário que não tenha a compreensão do orçamento, a gente precisa fazer o chamamento ali e provocar o direito de regresso. Trouxe precedentes da Justiça Federal já em segunda instância, sobretudo no Rio de Janeiro, que aceita o direito de regresso de estados e municípios daquilo que pagaram sozinhos, sobretudo dos procedimentos e medicamentos ainda não incluídos nas listas oficiais e, portanto, não tendo rateio prévio. Ideal seria que a gente conseguisse propor aos prefeitos, aos gestores, o levantamento do que pagaram sozinhos e que não estavam nas listas oficiais. Fazer a demanda de direito de regresso. Tendo precedentes já na Justiça Federal, por que não? A gente tem que começar a fazer um debate de a crise fiscal do modo como está hoje, não pode ser simplesmente sobrecarregar mais um pouco o município. Ele não tem de onde tirar dinheiro. Não adianta mais demandas de medicamentos contra os municípios. Se não tem rateio prévio, é porque a União não incorporou. O direito de regresso à Justiça Federal já tem aceito, no mínimo de um terço. Um terço da União, um terço do Estado. A gente começar a gerar, de fato, uma compreensão do problema. A gente dá nome ao problema no sentido macro. Fixar a justa interpretação do artigo 367 da Constituição que compete ao município prestar saúde, mas mediante cooperação técnica e financeira da União e dos Estados. O que está ruindo é só o dinheiro ou é o SUS na sua governança federativa? É o SUS. O que está ruindo não é só a falta do dinheiro. Eu falava com o Roberto Iunes do Banco Mundial, ele dizia, Hélida, tem estudos no Banco Mundial que dizem que é impossível ser eficiente com pouco dinheiro. Sério, num cenário de tão pouco dinheiro, em algumas políticas públicas, a ineficiência é decorrência da falta do recurso, até para eu capacitar meu pessoal, até para eu informatizar meu quadro de equipamentos, de acompanhamento. A falta de dinheiro induz ineficiência. A falta de dinheiro é extrema. não é que só ter mais dinheiro gera ineficiência, o inverso também gera. A ineficiência não é só de ter dinheiro sobrando, de ter dinheiro de menos também é ineficiente. E o Roberto é economista, ele trazia esse estudo, é interessante a gente pensar nisso. Municípios são ineficientes por causa da falta de dinheiro também, não só. Aqui é um dos precedentes a que me referi. Já em excede de apelação, o município de Três Rios, no Rio de Janeiro, pretendeu, não sei se eu vou conseguir pôr luz, eu queria pôr luz aqui para ver, ali, não sei se não vai dar. Bom, o município de Três Rios pediu direito de regresso e a Justiça Federal configurou, sim, o direito de regresso. Olha aqui, deixa eu ver se eu acho o trecho. Vamos lá. Bom, esse município conseguiu um texto correspondente, o acórdão está aí, depois vocês peguem a fundamentação. O Marcos Abraham, que é o desembargador, o relator, ele é professor de direito financeiro da UERJ. Então, ele tem vários precedentes, ele tem clareza do problema. As decisões dele podem ser invocadas na Justiça Federal dos outros estados. Por que não? Direito de regresso daquilo que não tem rateio prévio porque não é incluído nas vistas oficiais, daquilo que os municípios e os estados pagaram sozinhos nos últimos cinco anos. Não adianta bater só nos pequenos, é injusto. Me permitam citar até a, eu mineira, a conterrânea do Gilmar, o Janot gosta de citar essa frase, mas ela é realmente, a gente cita muito, lembra? Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, responsabilidade solidária não é só para o município absorver tudo. E a via de mão dupla? E a rota em vez? Quando é que a responsabilidade solidária também encontra a União, suas omissões? Não incorpora, não homologa, não promove a inserção nas vistas oficiais, desculpa. Eu queria só achar o trecho, mas agora lendo rápido com o tempo. O caso dos autos trata da possibilidade de regresso da cota-parte do valor que seria, no item 3, que seria correspondente à União, no que tange à condenação do município de três rios, no fornecimento de medicamentos não usuais a determinado paciente por decisão judicial. Caracterizada a responsabilidade solidária entre os entes e a condenação do município a fornecer medicamento não usual não previsto no orçamento, a despesa extraordinária deve ser repartida, e isso que não inclusa nos repassos normais de verbas ao município. É a parte final dessa emenda ali, é a parte final. Tem jurisprudência favorável ao direito de regresso daquilo não incorporado nas redes oficiais. A gente tem que multiplicar essa jurisprudência, até para onerar o Ministério da Saúde com a sua inércia, com a sua missão. Não nos custa orientar os gestores municipais a buscar isso, em relação ao estoque dos últimos cinco anos do que pagaram sozinhos. Já é uma iniciativa até para aumentar o gasto federal de 2017, para que o piso de 2017 não fique tão congelado abaixo daquilo que a população precisa. A gente precisa obrigar a União a gastar mais em 2017, porque vai ser congelado para 20 anos, vai ser só correção monetária para os próximos 20 anos, contenção de dano. Bom, essa é uma decisão de 2014. Tem outras, essa é só uma ilustrativa, mas é um precedente bacana para a gente explorar a judicialização da saúde, mesmo em medicamentos, de forma mais inteligente e sistêmica. Fazer o debate com o STJ nessa linha. Pensar o financiamento estrutural do SUS e não apenas a coisa isolada do hipossoficiente. Essa coisa do hipossoficiente é uma tragédia para o SUS. Eu vou repetir, SUS pobre para pobres. A gente tem que apresentar alternativa melhor para o STJ, alternativa melhor para o STF. Aqui é um outro precedente também da Justiça Federal do Rio de Janeiro, em que conseguimos, na eliminar, uma ação civil pública na Justiça Federal, a gente conseguiu na eliminar o não contingenciamento do dinheiro da saúde. A colega Roberta Trajano do MPF ingressou. Aqui, defira o pedido de antecipação de tutela determinando a União que, por meio do Ministério da Saúde e do Ministério da Fazenda, que se abstinha de contingenciar as verbas destinadas, contingenciar do ponto de vista de inserir naquele decreto de programação financeira atrasando os repassos. Do serviço público de saúde, do anexo do decreto de programação financeira tal, de todos os subsequentes. e similares dispositivos das leis de diretrizes orçamentais subsequentes. A gente conseguiu isso em 2015, logo quando o Rio decretou a situação de calamidade na saúde. Bom, o que eu também continuo a propor já rapidamente, porque eu sei que meu tempo está escoado? Exigir critérios de rateio. Esses critérios de rateio estão lá no artigo 17 da Lei nº 141, no artigo 198 para o terceiro inciso 2 da Constituição, e que, na verdade, são as pactuações na CIT e na CIB. Isso obriga. Ah, mas e se o pactuado na CIT for superior ao piso? Olha a pergunta sobre o gasto mínimo material. A pactuação é superior aos 15% da receita corrente líquida da União. Ora, se ela pactuou, ela se obrigou com um para cima do piso, porque piso não é teto. Deu para entender por que é importante entender o gasto mínimo material, cumprimento de obrigações constitucionais legais de fazer? como é que faz uma pactuação, gera compromissos trilaterais, e, na hora de fazer o repasse do dinheiro, diz que deu 15%, não bota mais nenhum centavo. Se foi pactuado, é porque é importante. É preciso mudar o fluxo da judicialização, que eu já falei, a falta de sanções para a União, infelizmente, vedação de retrocesso não é só extinção ou redução, é também estagnação imotivada. A gente tem que bater nos conceitos, a gente tem que bater nessa estagnação do SUS. Eu peço aos colegas, mesmo de MP estadual, que tematizem com os colegas do MPF na Justiça Federal. Esse ano, se a Ação Nacional de Saúde não centrar energia, sobretudo e em especial no piso federal da saúde, que vai ser congelado nos próximos 20 anos, a gente, infelizmente, vai enxugar gel. Agradeço, desculpa-me, exobitei um pouco do prazo, a resolução, desculpe-me, eu vou falando tanto, falo tão rápido, a recomendação 48, ela traz exemplos práticos de atuação nossa, vários dos aspectos eu abordei, ainda que de forma paralela a um tema já trazido aqui, mas se eu ficasse lendo a recomendação e comentando por um item a título de descrição, a título de comentários a uma recomendação, a gente não teria essa consciência do panorama. Eu priorizo nesse momento o senso de urgência que todos devemos ter. Obrigada mais uma vez, mais uma vez me sinto em casa aqui. Obrigada. Muito obrigada.